MÚSICA 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 Transcrição e Legendas por Quintena Então, nós estamos indo, antes de irmos ação, depois de irmos ao nosso hotel. Depois de irmos lá no hotel. Aqui nós estamos indo. Veja, aqui tem um tremendo também. Você pode ir para um tremendo, mas você pode ir para um tremendo. Olha como um tremendo um tremendo. Agora vamos ir para coletá-lo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Veja aqui o aeroporto é tão bonito e clean. Veja. É tão bonito e tão bonito e tão bonito e tão bonito. Agora nós vamos coletar aqui. Vamos ver onde está o nosso bag. Finalmente nós vamos coletar o bag. Veja, todos os nossos bag. Todos os nossos bag. Então nós levamos todos os bag. Agora nós estamos indo. Finalmente nós vamos para o aeroporto. Vamos lá para o aeroporto. Eu vou mostrar aqui. Nós estamos indo. Vamos lá. Tippe-se, estamos indo. Nós vamos cantar, também amontece. Primeira ropa. VMo Já vem. Veja que é um elevador Veja que é um elevador Obrigado Obrigado Guys Finalmente Nós saímos do Jidha Veja que você pode ver Que lindo e amor Então veja que vocês estão aqui Vamos ver qual é o nosso bus, então vamos nos sentiremos para a sua casa e vamos para a sua casa Então, este é o nosso bus, então vamos nos sentiremos para a sua casa e vamos para a sua casa Nós estamos sentindo agora, estamos indo para a sua casa Música 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 Então, finalmente nós estamos saindo agora, vamos nos sentiremos para a sua casa Vamos ver, é todo o bazaar, é todo o bazaar, é todo o bazaar de madineo, MashaAllah Vamos ver É todo o bazaar então pessoalmente aqui é o nosso hotel e aqui é o nosso lugar agora vamos levar a frente nós estamos chegando então pessoalmente aqui é o nosso lugar então pessoalmente aqui é o nosso lugar aqui é o nosso lugar looksom então ele está olhando Então, vamos ver. Veja aqui, aqui. Mekka Tower. Veja aqui. Masha Allah, Masha Allah, que amor é? Veja aqui. É isso aí, pessoal. Olha como é lindo olhar Olha como é lindo Olha como é lindo Olha Veja Veja que nós estamos chegando à Haram Allahum Alba Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Veja que nóis, é tão bonita, é tão bonita, é tão bonita Aqui é tão bonita, é tão bonita É tão bonita, é tão bonita Subhanallah O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?